E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Pessoal, hoje quero fazer o vídeo desta semana Fazendo de tudo aqui para colocar pelo menos um vídeo por semana aí para vocês Para a gente manter o canal ativo aí e não deixar vocês que gostam do nosso conteúdo Dos nossos peixes aí sem conteúdo Depois eu vou explicar, vou fazer um vídeo para vocês mostrando o porquê Que eu não estou fazendo muito vídeo aí Mas com o tempo a gente vai explicando Inicie esse vídeo aqui, ó, diante do meu aquário com os meus machos de linhagem aí que estão separados Estão ficando cada vez mais bonitos Esse aquário está ficando cada vez mais colorido Mas o vídeo de hoje não é sobre eles não, pessoal Hoje eu precisei fazer uma... Passar a peneira na caixa das fêmeas Caixa d'água que está lá fora, caixa externa Que eu mostrei para vocês no último vídeo Precisei passar a peneira lá porque eu vou ter que fazer uma seleção daquelas fêmeas Separar algumas para vendas Eu vi que tem alguns machinhos lá e eu preciso tirar eles de lá E também selecionar algumas aqui Eu vou mostrar para vocês ali Aqui, pessoal, ó Passei a peneira lá e coloquei aqui nesse balde Vocês podem perceber que tem uns menores, né As menores que são da última seleção que eu fiz Que separei macho e fêmea Vocês acompanharam aí, coloquei lá na caixa Mas hoje eu percebi que tem alguns machinhos novos aí O objetivo é tirar eles e também dar uma olhada Como estão essas maiores aí Para selecionar para reprodução ou venda Vou colocar aqui no aquário pequeno Com uma lâmpada aqui para clarear bem E vocês vão ver aí o que nós temos O que nós tínhamos, né Dentro da caixa lá Das fêmeas Olha aí, pessoal, olha aí O que nós tínhamos lá na caixa Das fêmeas Fêmeas muito lindas mesmo Essas maiores aí, pessoal São todas filhas do cobra Daquele cobra amarelo Vocês conhecem aí E eu estou impressionado aqui E um dos objetivos E está se confirmando aqui Foi realmente olhar elas assim Porque lá na caixa dava para olhar por cima E já vê que elas estavam bem grandes Eu vou... O que me impressionou, pessoal Quando a gente fala que a água verde Uma caixa d'água Ajuda demais no desenvolvimento do peixe Algumas pessoas podem não acreditar O peixe criado em aquário Pequeno Ele não cresce Ele não desenvolve igual Você colocar um peixe numa caixa d'água Na idade certa E olha que eu já coloquei Meio tardio essas fêmeas lá Quando eu coloquei elas lá Já estavam com quase dois meses E olha como ainda elas desenvolveram E está lá com 30 dias Ou 40 no máximo Que elas estão lá na caixa Em um mês Elas praticamente dobraram do tamanho Estou falando dessas maiores aí Com a cauda amarela pintada São todas filhas do cobra Olha aí passando aí na frente Mesmo fazendo a seleção Eu observei que ficou uns machinhos aí De dragon Que eu vou aproveitar e tirar eles Essas menores São as que eu coloquei Recentemente lá Que vocês viram no vídeo passado Então eu vou estar separando Essas grandes aí Para venda Que já tem uma encomenda aqui E Separar algumas Para colocar Para tirar filhotes dela Porque o que me impressionou Pessoal É o quanto elas desenvolveram Com relação às que ficaram aqui no aquário Que eu montei Eu montei o plantel Então eu selecionei Dessa linhagem Filhas do cobra As maiores E segurei elas aqui Eu vou tirar elas lá Vou separar E vou colocar A próxima Vou tentar colocar próximos aqui Para vocês verem a diferença A diferença pessoal A diferença que deu Essas que eu levei para a caixa Eram as menores As mais feias E olha como elas estão agora Perto Daquelas que Eu tenho aqui Então eu já vou tirar elas Separar elas Já Depois eu mostro Só elas aqui dentro do aquário Com as irmãs delas As demais Os demais Que eu ainda Que ainda precisa Crescer e desenvolver Eu já vou levar para a caixa Lá Para não ficar Nesse espaço pequeno aqui Então eu vou fazer Já seleção Separação E já mostro para vocês Olha aí pessoal Eu não sei Se eu vou conseguir Mostrar para vocês O celular vai conseguir Mostrar para vocês Essa diferença Que eu estou falando Eu só quero lembrar vocês De que todas Essas fêmeas Que estavam Que estão aqui Fora Desse recipiente De plástico Todas elas Eram menores Então eu selecionei As maiores Que são As que estão aqui Dentro do recipiente Plástico Para fazer Para tirar Filhotes Crias delas E as menores Foram para a caixa D'água E olha como Estão Agora como estão Depois de 45 dias As fêmeas Que foram Para a caixa D'água Que são essas Que estão aqui No aquário E olha como Ficou As que Ficaram aqui No aquário Que foram Selecionadas Para tirar Para tirar Filhotes Dela Elas estão Visivelmente Menores A cauda Menor Ou seja Elas pararam As que ficaram Aqui no aquário Parou De desenvolver Desenvolveram Muito pouco E as que foram Para a caixa D'água Lembrando Que lá Fora Eu não tenho Oxigenação Mecânica Somente Uma caixa D'água De 500 litros Com água Verde Como vocês viram E eu trato Com ração Uma vez Por dia O manejo Que eu faço Com a água Ainda eu vou Fazer um vídeo Mostrando para vocês Qual o manejo Que eu faço Para trocar Parte da água Lá Das caixas Externas Então Olha aqui Não tem A Está aqui A prova Está aqui De que se você Der espaço Luz solar E uma água Verde Com micro Organismo Eles vão Se desenvolver E muito Muito mais Do que Deixar em aquário Então Você quer Ter gupe Grande Você quer Então Você precisa Pessoal Ter espaço Lugar que Pegue sol Uma água Verde É o mínimo Aí se você Quiser Porque se você Tem água Verde Você não adianta Querer fazer Uma filtragem Mecânica Que aí Você não Vai perder A água Verde Você precisa Fazer um esquema De troca parcial Periódica Agora Se você não Quiser fazer Quiser arriscar É arriscado Deixar Acumular Muito sedimento Muita sujeira No fundo No fundo Dessas caixas Então Eu faço Eu vou mostrar Para vocês Como que eu faço Para retirar O excesso De sujeira Lá das cargas Isso é um outro Vídeo Hoje eu quero Que vocês Entendam Aqui Mostrar Para vocês Como Um peixe Que era menor Desenvolveu Muito mais Que os outros Quando foi Para a caixa E os outros Parou a desenvolver Quando Ficando aqui No aquário Todas as linhagens Não é só Essa linhagem Não Tá pessoal Todas as linhagens Eu percebi Isso Mas estou usando Essa aqui Como comparação Para vocês O que eu vou fazer Eu vou selecionar Algumas dessas Fêmeas Que cresceram Desenvolveram Mais Lá fora Vou deixar Aqui Para tirar Filhotes E essas Aqui Vão para Vendas As que eu selecionei Vão para Venda Vou separar Aqui Fazer uma seleção E eu já Mostro Para vocês Aí pessoal Separei Essas Seis Aqui Vou colocar Para tirar Filhotes Com Macho E Essas Aqui Vão Tudo Para Venda Já Vou Separar Preciso Para separar 70 Eu já Vou ver Quantas Tem Aqui Depois Eu completo As que eu Tenho No aquário Então vamos Lá Espero que Vocês tenham gostado Pessoal Desse Vídeo Eu vou Finalizar Ele Por aqui Porque Hoje O objetivo Era esse Aproveitar Aproveitar Significa Que Não Significa que é uma Água Que Pode Deixar Lá De Qualquer Jeito Não É Claro Que Com Com Plantas Você Ameniza Isso Plantas Naturais Mas Eu Recomendo Mesmo Com Planta Você Fazer Um TPA Pelo Menos Uma vez Por Semana De Parte Dessa Água Fazendo A sucção Da sujeira No fundo Para que Cresçam Grupos Assim Fêmeas Assim Saudáveis Em breve Eu vou Estar fazendo A mesma Coisa Porque Eu vou Ter que Selecionar Também Alguns Machos Na caixa Dos Machos E Vou Mostrar Para vocês O desenvolvimento Deles Também Comparação Com os Que Ficaram Aqui No Aquário Um Abraço Para Você Que Ficou Até O Final Desse Vídeo Fiquem Todos Com Deus E Ficou Ficou